O prefeito Natal Álvaro Dias está irado com a bancada federal, que cortou 23 milhões de reais de uma emenda do município para a construção do terminal turístico da Ridinha. O deputado federal Bens Leocardio, meu convidado hoje, participou da reunião e decidiu o corte. Explica para a gente o que houve. Ele, inclusive, tinha um entendimento diferente. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, telespectadores. O que houve? O prefeito dormiu no ponto e não viajou para vigiar a emenda? Eu diria, Jorge, que a emenda, digamos, foram indicadas em 2018. A bancada federal que terminou seus mandatos em janeiro de 2019 já deixou acertado. E aí foi uma novidade para este ano, que foi a primeira vez em que contamos com seis emendas impositivas para o Estado do Rio Grande do Norte. Impositivas são aquelas que são indicadas e têm a garantia da execução e liberação. Mas, infelizmente, agora, no dia 29 de março, o governo federal baixou o decreto 9741, barra 2019, contingenciando 21% daquilo que estava previsto. E aí, como para o Rio Grande do Norte estavam previstos 169 milhões, incluindo as seis emendas, as bancadas teriam que sentar e definir onde é que seriam aplicados esses cortes. No caso do Rio Grande do Norte, vocês tinham que indicar o corte de 36 milhões de reais. Exatamente. A redução de 36 milhões obedecendo o decreto. E aí foi aquela discussão aberta com a atual bancada, da qual fazemos parte, pediu-se a sugestão de cada um dos membros. Eu, particularmente, sugeri que respeitassem o decreto e reduzísse os 21% em todas as áreas que estavam previstas. Seria um corte linear. Linear, exatamente, conforme a maioria das bancadas estão fazendo. Me acompanhou nessa posição a senadora Zenaide, mas, infelizmente, fomos votos vencidos. E aí vale a decisão da maioria, que achou que deveriam priorizar determinadas áreas e que a gente respeita e sabe da calamidade que é a segurança pública, que é a saúde, que é a educação. E aí foi a decisão final que gerou essa insatisfação do prefeito, que a gente respeita e sabe que está cumprindo o papel dele enquanto gestor. Eu queria lembrar, são seis emendas coletivas, impositivas, uma delas para o Terminal Turístico da Ridinha. E vamos lembrar as outras, não é? Uma para a Apudi, o Ramal do Apudi. O Ramal do Apudi, 5 milhões de reais. Oito cicas. Oito cicas, 50 milhões de reais, era o previsto. A UERN com 20 milhões, a Universidade Estadual. E 30 milhões para a Secretaria de Segurança e 30 ou 40 para a Saúde. Tá, então os cortes ocorreram na emenda do prefeito aqui, da Ridinha. Da capital. Oito cicas. Que perdeu nove milhões, não é? Isso. E o Ramal do Apudi. Que também ficou, houve um corte grande. Dos cinco, ficou apenas um milhão. Ou seja, houve a decisão da bancada também de deixarmos a emenda viva. Porque esse contingenciamento pode ser revisto aqui para o final do ano. Claro que ninguém tem a garantia. Mas o melhor e o mais correto eu acharia, já que a decisão não foi da bancada de tirar ou colocar ou reduzir os valores previstos, está sendo do governo federal que aplicassem conforme estava previsto o decreto. Que aí nós sabemos, todas essas áreas são importantes sim, mas Natal tem como fonte geradora de emprego e renda, a gente sabe o turismo. E a gente sabe da expectativa e a importância que tem essa emenda do complexo turístico lá da Ririnha. O corte repercutiu muito mal, independente do mal-estar que foi criado com o prefeito Natal, não é? A bancada ainda tem como rever essa decisão da semana? O prefeito Álvaro procurou a cada um de nós a informação que a gente tem. Inclusive hoje fomos consultados pelo nosso coordenador, deputado Rafael Mota, do que achávamos do pedido de revisão dessa decisão feito pelo prefeito Álvaro. E acredito eu que daqui para o final do dia, que é prazo para a informação ao tesouro desses cortes, a gente possa rediscutir, até porque hoje com a facilidade das comunicações via grupo de WhatsApp, cada um possa se pronunciar e a minha opinião é manter a que fiz lá no momento da reunião. Era mantermos conforme a previsão do corte linear sem discriminar essa ou aquela indicação ou área prevista. Então, das duas, um, fica mantido o que foi decidido na quarta-feira com o corte dessa emenda para Natal ou essa ideia do senhor de um corte linear conforme o que viveu o decreto e como vem ocorrendo em outros estados. Em outros estados, que é o comum. Não é culpa da bancada estar reduzindo aquilo que estava previsto no orçamento. Quem manda, quem determina, quem executa o orçamento federal é o governo federal, que é o autor e executor do OGU, que é o orçamento geral da União. Então, é lamentar quem é que quer perder aquela história. Nem palito de fósforo riscado, a gente quer abrir mão às pessoas. Imagine 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões ou 36, como era previsto o corte para o Rio Grande Norte. A bancada é bastante madura, tem consciência. A gente sabe que aí, naturalmente, depende da opinião de cada um e eu tenho a impressão que pode prevalecer o consciência e o entendimento de revermos essa posição em relação à nossa capital. Deputado Benes, falar em orçamento, recentemente a Câmara dos Deputados aprovou uma mudança funcional que prevê também emendas impositivas, um engessamento do orçamento da União. Essa matéria foi para o Senado, o Senado modificou e agora retorna para análise da Câmara dos Deputados, como manda o regimento. Qual a expectativa do senhor? Da emenda. Aquela emenda, lembra daquela votação? Sim, do orçamento impositivo para as emendas coletivas, que aí seria como um todo, as emendas de bancada como um todo. Foi para o Senado, o Senado modificou e está voltando para a Câmara. dar um intertício de uma certa quantidade de sessões da Câmara para poder receber o veredito final. Acredito eu que será mantido e vejo de suma importância e aí mais importante ainda para o futuro é que nós vamos poder fazer uma indicação e saber que ela vai ser executada, porque hoje há uma vontade enorme dos parlamentares ou dos segmentos organizados em indicar determinada emenda ou a ação para se executar e infelizmente ao final não acontece. Com isso a gente vai ter isso resolvido. Reforma da Previdência de uma vez por todas está andando lá na Câmara dos Deputados? Agora parece que começou. Já temos relator que não tínhamos, né? Essa semana a CCJ, deputado Marcelo Freitas, delegado da Polícia Federal, do PSL de Minas Gerais. O ministro Guedes voltou ao parlamento essa semana na comissão de CCJ. Foi adimado, né? Muita confusão lá na CCJ, muita provocação da oposição. Nós assistimos um pouco lá e infelizmente até deveriam ter aproveitado melhor o momento do seu ministro estar lá dando as explicações necessárias e de possível convencimento àqueles que ainda não têm quanto à reforma da Previdência, até porque eu particularmente enquanto membro da bancada do Rio Grande do Norte, filiado ao Partido Republicano Brasileiro, o PRB, já tomamos uma posição. Mantida a proposta como está, dificultando a aposentadoria do trabalhador rural e do benefício de prestação continuada, nós não votaremos. Então o próprio ministro, o próprio governo já tem sinalizado que admite rever esses pontos. Então eu espero que seja também a decisão da maioria dos membros do parlamento e a gente possa chegar ao final aprovando uma reforma, não talvez a que o governo está querendo, mas aquela possível de se aprovar nas duas casas do Congresso. No momento a Câmara analisa a admissibilidade, que é o papel da CCJ, depois o mérito vai para a comissão especial e o governo sinaliza. Tirando essa questão do BPC, no caso não é nem tirando, é mantendo o BPC e não mexendo muito na aposentadoria rural, o senhor apoia o restante da proposta? Eu ainda acrescentaria de hoje a questão dos professores. É impossível e inadmissível a gente pensar que vamos ter um professor aos 70 anos de idade numa sala de aula. Acho que é um ponto também para ser revisto e aí naturalmente conhecendo detalhadamente os números de determinados privilégios que o governo anuncia e diz que é para se corrigir essas situações, nós avaliamos e entendemos como necessária a reforma. Porque eu pego como exemplo o nosso Rio Grande do Norte, nosso Instituto de Previdência do Estado hoje quebrou. Os aposentados e pensionistas já não têm a garantia de receber o seu salário ao final do mês. E se o país não fizer esse ajuste, também deverá acontecer com a nível federal. E aí a gente sabe a responsabilidade que temos também de ver essa questão. A gente vai para um rápido intervalo e eu continuo conversando aqui com o deputado federal Bênis Leocard. Aguasão, um instante. Chamos de volta com a REN Acontece. O convidado hoje é o deputado federal Bênis Leocard. A gente tem aqui uma instituição de assuntos em Brasília. Deputado, o governo federal pretende encaminhar ao Congresso Nacional a proposta de reforma tributária, que deverá correr em paralelo à discussão da reforma da Previdência. Essa proposta deve chegar em maio. E no bojo dela tem uma discussão de pacto federativo que tem a ver com prefeituras, estados. Enfim, qual a expectativa do senhor para essa reforma tributária? Eu diria que é muito boa, até porque o governo federal, o presidente Bolsonaro, desde que assumiu, o ministro Paulo Guedes, tem colocado que são favoráveis à revisão do nosso pacto federativo. Mas é um assunto que você acompanha isso melhor do que eu, há 20, 30 anos que a gente escuta falar isso. A gente espera que ponham verdadeiramente isso na prática, que o deputado Luiz Carlos Raul, do Paraná, era o relator do projeto que já tramita lá na Câmara e infelizmente não foi reeleito, já não é mais deputado e essa aprovação não saiu. Nesse governo existe uma ideia de desvincular receitas, de deixar as decisões orçamentárias na mão dos centros federados, estados e municípios, coisa que não tinha nos governos passados. Isso é um avanço. Eu diria que a desvinculação não vai ajudar muito. Por quê? Nós temos vinculadores para educação 25%. Imagine se nós tirarmos essa vinculação, quem faz parte do segmento vai querer 30, 35, 40 e os executores, no caso estados, municípios, não vão poder atender. E aí eu defendo que continue essa vinculação, mas que haja uma inversão na pirâmide de distribuição do bolo tributário nacional hoje, porque está os 60% lá na União e os 40% com estados e municípios. E onde é que está a aplicação das políticas públicas? Nos municípios, nos estados. E aí, segundo o ministro Paulo Guedes, é favorável que o governo vai trabalhar, inclusive criando uma nova forma de cobrança de tributos, simplificando, mas privilegiando ou reconhecendo esse erro do passado ou da história que a gente tem de Brasil, de passar menos para quem executa mais. Você acredita que o governo, caso a União, vai abrir mão de receita? Você conhece isso melhor do que eu. Para alguém ganhar, alguém tem que ceder. Então, a nossa interrogação é saber se o discurso vai ser posto em prática ou não. Eu espero e eu defendo e a própria marcha que vai acontecer na próxima semana em Brasília, onde o presidente Bolsonaro deverá fazer parte da abertura e os seus ministros, a gente já tem uma expectativa de que algum anúncio pode ser feito nessa direção, porque é realmente injusto, não tem como. Quem está mantendo a escola lá no bairro, na zona rural, na cidade, é o município. Quem mantém o posto de saúde, quem mantém a política de assistência social, por que a gente ficar eternamente de pires na mão, pedindo ao governo federal para executar determinado programa e, às vezes, até sendo mero procurador dele, quando executa o programa Saúde da Família, o Bolsa Família, os CRAs, os CRES. Então, é isso que a gente precisa inverter. E o parlamento hoje tem esse sentimento, até porque muitos dos que lá chegaram foram com a opção de renovação e renovar é mudar o que está posto. Então, a gente tem essa esperança. Além do Pacto Federativo, deputado Benzileu Cádio, o que é que os prefeitos vão discutir na marcha na semana que vem? Tem alguns pontos, Jorge, que não impactam em nada o cofre do governo. Por exemplo, a lei da redistribuição do reto de petróleo, a 12.734-2012, que foi aprovada desde seis, sete anos já, já perdemos de receber 60 bilhões de reais, estados e municípios ao longo desse período. Isso o senhor fala que tem a ver com a secessão onerosa? Não, uma secessão onerosa. Aquela redistribui o reto para todos os municípios do estado do Brasil, que hoje está concentrado praticamente nos municípios produtores, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, aqui no nosso estado, em alguns municípios. E aí o Supremo, com uma medida liminar da lavra da ministra Carmen Lúcia, está impedindo essa redistribuição. A gente está apelando, estamos já com agendas com o ministro Toffoli, presidente do STF, para que ele possa levar a voto essa decisão e seja avaliado, inclusive com opinião... 60 bilhões de reais. Bilhões de reais, você veja a diferença. Inclusive com opinião favorável da advogacia geral da União e a Procuradoria. Então, é uma realidade que a gente precisa discutir. É ou não de direito de estados e municípios receber essa fortuna, que eu digo assim, que é produzida pelo nosso país. Tem a seção onerosa, né? Antes da seção onerosa, tem também já uma medida aprovada, que é a cobrança do ISS, dos cartões de operações realizadas com cartão de crédito, de liso de automóveis, de plano de saúde, que hoje são concentrados nas cidades em que tem as bandeiras desses cartões. E São Paulo tem oito ou dez municípios que recebem 85% dessa receita, que gira em torno de oito bilhões de anos. Vocês querem a divisão do destino do Estado? Nós queremos e já foi aprovada nas duas casas do Congresso. Infelizmente, por outra decisão liminar e respeitando, decisão judicial não se discute, se cumpre, do ministro Alexandre de Moraes, é que ela possa ser avaliada, inclusive, com o compromisso dele. E se excluíssemos a questão dos planos de saúde, poderia se liberar a questão das bandeiras de cartão de crédito, que é, se você compra um medicamento em uma farmácia, vai em um posto, vai no supermercado, passou o cartão, o ISS daquele fato gerador está indo para São Paulo, quando devia ficar em Natal, em Laje, em Mossoró, em Caicó. Então, essa é a nossa esperança. O senhor tem ideia do volume disso? É em torno de oito bilhões por ano. Ou seja, para nível de município, é como se fosse dois meses de FPM por ano. É uma mudança significativa. Vamos para a seção onerosa, que é também um pleito do governo estadual nessa discussão em torno de receitas novas para resolver o problema fiscal. Essa é importantíssima, Dior. Nós estivemos na última terça-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na companhia de outros parlamentares, membro da Frente Parlamentar Municipalista, da qual está o vice-presidente na Câmara Federal. E ele, novamente, sinalizou que é favorável a se manter aquela proposta de 70% do que vier a ser apurado, que é o bônus no leilão de seção onerosa desses recursos advindos do pré-sal, e 30% para dividir em estados e municípios. Quase foi aprovado em dezembro passado, mas por um desencontro da área econômica do governo, que saiu o tema com o que estava entrando, pediram para aguardar. E já estivemos duas vezes com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, e o deputado Rodrigo Maia da Câmara, estão também na mesma linha de defender que seja aprovado dessa forma. A estimativa é que seja algo em torno de 100 bilhões de reais para a União, estados e municípios. E há uma expectativa até que o leilão seja realizado ainda esse ano. Outubro. A previsão é de outubro. Segundo o ministro Guedes, em outubro deverá estar acontecendo esse leilão e é importante que esteja aprovado até lá. Além disso, há uma expectativa de aprovação da PEC 61, que prevê mais 1% do FPM, e há uma esperança do movimento municipalista de que possa ser votado na próxima semana na Câmara dos Deputados. Por último, a gente tem acompanhado aí o ministro Paulo Guedes falando em ajuda aos estados em dificuldade. Citou muito o Rio Grande do Norte, inclusive, na reunião da CCJ da Câmara. E ele tem atrelado muito essa ajuda ao apoio à reforma da Previdência. Isso já chegou na bancada, o apelo? Ou essa coisa vai ficar solta na bancada do Rio Grande do até pela oposição que a governadora faz a alguma das propostas do atual governo? De hoje, não só o Rio Grande do Norte, mas outros estados da federação que têm a mesma situação, digamos, politicamente contrários, não só à reforma, mas também ao governo federal. E o ministro Paulo Guedes já tem externado em alguns encontros, como este terça-feira com a gente, de que talvez vá desvincular da proposta de reforma da Previdência a parcela que toca aos estados. Ou seja, a alteração do regime de Previdência de cada estado deverá ser transferido para o governador dos entes estaduais e que as assembleias possam avaliar. Mas eu estou falando do APF, que é o plano de equilíbrio fiscal que pretende... É onde eu vou chegar, porque esse APF, desde a reunião que nós tivemos na companhia da governadora Fátima com ele, ele tem dito, os estados façam o seu dever de casa e tragam para cá o resultado que o Ministério da Economia analisará tranquilamente e com toda razão a esse apoio aos estados que cumpriram com o seu dever de casa. Então, naturalmente, a nossa governadora e os outros governadores do país já devem ser sabedores do dever de casa que ele cita ou recomenda que precisa ser feito para poder ter esse apoio através do PS. Segundo Paulo Guedes, tem 10 bilhões de reais e pode até ter mais para ajudar os estados. Desde que os estados se habilitem, né? E a gente não sabe ainda o que é que vem para o Rio Grande do Norte. Eu queria agradecer a presença do deputado federal, o Bênis Leucádio, da bancada do Rio Grande do Norte. Obrigado por sua presença aqui. Boa sorte lá. E vamos ver essa questão do Natal, né? Se dá para rever essa emenda, né? Vamos ver, se Deus quiser, rever e, se possível, atender Natal e a todo o Estado, que é a nossa obrigação e a representatividade da Câmara, dos deputados e do Senado Federal. Eu entendo que pode chegar a um consenso e cumprir o nosso papel de reanalisarmos a situação. Obrigado, deputado.